Quem já participou sabe que esses aulões são preciosos. Uma oportunidade para revisar todo o conteúdo estudado ao longo dos meses. É um momento de acolhimento para a gente descarregar toda aquela ansiedade, um momento de acolhimento mesmo por parte do colégio, para a gente estar com a galera e os professores vão estar lá, vão estar entrando e falando um pouquinho sobre o primeiro dia, sobre o segundo dia também. E as inscrições para esse ano já estão abertas. Corre todo mundo para o site. As inscrições são feitas pelo site da FAC Unicampus Então é facunicampus.edu.br e também pelo site do colégioprotagoras.com.br E os estudantes podem fazer até pertinho do primeiro dia, que será no dia 1º de novembro, que dá numa sexta-feira. Então um dia antes, dois dias antes, a gente encerra as inscrições. Tem um pessoal que vai estar presencial, até 1.300, 1.400 pessoas estarão presenciais no anfiteatro e os demais inscritos poderão acompanhar pelas plataformas, pelo YouTube. A programação foi pensada para prender a atenção dos estudantes do início ao fim. E no meio de tanto conteúdo, vale até mandar uma sonzeira. É um aulão onde nós vamos resgatar os conteúdos mais importantes para a prova do Enem. Então nós vamos fazer o aulão em dois momentos. No dia 1º, né? No dia 1º de novembro. E depois no dia 8º de novembro. No dia 1º nós vamos resgatar códigos de linguagem, ciências humanas e redação. E no dia 8 nós vamos resgatar ciências da natureza e matemática. E depois ao final de todas as dicas, então vai rolar um rock nacional para eles dar uma relaxada, para terminar bem para o Enem mesmo. Olha aí nossos futuros médicos na expectativa para os aulões. Decidi dar uma prévia com uma música da época em que eu me preparei para aquele negócio antigo, chamado vestibular. Ó, essa dica aqui é para a prova de biologia. Vamos lá. Se eu comer, se eu comer carne de porco, com a larva ciste e cerco a infestar, posso ter uma tênia no meu corpo, solitária no intestino vai ficar. Chuta o tema da redação desse ano. Alguma coisa com o meio ambiente. Como é que faz com as redes sociais nessa época de estudo, de preparo? Está ainda no Instagram ou está fora? Com certeza tem que estar fora, né? Porque, assim, o momento do estudo tem que ser um momento de abstinência das outras coisas, ainda mais de lazer. Nesse momento, é o momento que a gente vê o pessoal mais o terceiro do curso ansioso, mais nervoso, mas a equipe de professores ajuda muito a gente com isso, na sala de aula, conversando sobre, preparando a gente. E também é importante a ajuda dos pais em casa, né? Como é que você estuda aí no dia a dia? Eu estou estudando, fica na parte da manhã, eu tenho aula, né? Seis aulas, aí na parte da tarde eu fico estudando até mais ou menos umas sete e meia. E aí depois disso eu faço alguma atividade física, vou para a academia. Valeu, turma! Foco, força e fé. E, claro, boa sorte para todo mundo.